Faz mais de 20 anos com a senhora Mariana. Exatamente. Um beijo, Mariana. Um beijo, Mari. E a Mari chegou de cacetete? O que que ela falou? Chegou, chegou lá, nervosíssima. Eu, eu, eu tava acreditando que também era uma personagem, né? Que era ali, brincadeira. Tanto que a doutora Cris falou assim, Manice, eu acho que é real. Eu falei, para, Cris, tamo aqui, ó, todo mundo brincando, não sei o que. Também, foi depois que eu fui entender que era real. É, depois ela, eu ficava, eu continuei ainda, né? Porque o Danilo ficava assim, não para, não para. Aí eu continuei, ela ficava tacando uns pirulitos assim na mesa. Mas, mas foi ótimo. Agradeço de coração aí a Mari, porque um dos motivos da gente estar aí também, né? Repercutindo foi essa questão, né? Levantou a questão do assédio, né? Por que que a mulher pode? Por que que o homem não se fosse ao contrário? É, porque levantaram, levantaram. E se fossem duas mulheres lá e os caras tentassem pegar no peito dela e tal. É uma questão interessante de fato, né? E isso proporcionou esse momento aí para a gente, estender por tanto tempo, né? Porque como tudo na vida é um ciclo, né? Então isso está ajudando bastante, fora a nossa, toda a nossa estratégia aí de manter a marca. É, e vocês trabalhavam já antes com o quê? Vocês eram atrizes, faziam filmes, faziam o quê antes? É, eu sou formada, né? Eu sou bióloga, e aí eu larguei... Bióloga? Eu sou bióloga, é. E aí eu larguei tudo, entrei na mídia, e falei, ah, vamos botar para quebrar, né? Pepequinha de ouro aqui, Pepequinha Prime. Pepequinha Prime. Ah, é, esse é o meu apelido. Mas vocês já eram safadinhas, então. É, eu sempre fui, sim. Sempre gostei da putaria, e aí eu juntei as coisas, né? A putaria com a vontade de comer, ou a vontade de dar, né? É, vontade de dar, né? E a Cris? Eu sou formada em artes cênicas, trabalhava com teatro, cantava na igreja. Cantava na igreja? Sim, eu era bem tímida, bem comportada. Aí eu comecei a fazer polidance, e fui stripper por três anos. Sou tricampeão do concurso de... Um festival de striptease que tem no Fazendinha, da Rita Cadillac. Chama Strip Festival. Mas o que é esse Fazendinha? É o Fazendinha lá de Campinas, não? O Fazendinha é um nightclub, bem bonito. Mas onde? Tipo Las Vegas. Onde fica? Fica no interior de Campinas. Ah, então, é lá. Já fiz show lá também. Já teve show de stand-up lá também. Ah, eu lembro. Você fez na Quinta Insana. Não sei. Eu tava lá. Eu assisti você. Foi uma quinta-feira à noite. Ah, foi? Foi. Cara, eu não sei se foi você, mas antes de mim... Cara, era muito incrível. Escuta essa, Vanessa. Era um stripper, um comediante. Um stripper, um comediante. Você imagina como é você fazer rir, depois uma mulher tirar a roupa. É, então... E antes de mim... Se você tava lá, você vai lembrar. É difícil, né? Tinha uma menina com a bandeira do Brasil. Não era você, não, né? Ah, a Stephanie. Não era eu. Aí a música do Cazuza, aquele Brasil. Mostra a sua cara. E ela... Cara, eu conto isso no show, tem gente que não acredita. Não é verdade? Luiz Trança também. Aí terminava o show. Brasil! Ela jogava a bandeira no chão, toda pelada. Aí depois se aparecia. Não, é eu, cara. Com vocês, Rogério Vilela. Aí ferrou. Aí o que eu fiz? Eu entrei com uma garrafa dentro da... Uma garrafa de água dentro da calça jeans. Então, ficou tudo vazando. Aí a galera... Pelo menos o pessoal que... Parecia que eu tava de pau duro e todo gozado. Eu lembro dessa... Você lembra disso? Eu tive que pensar em alguma coisa, né? Eu tive que pensar em alguma coisa. Que imagina, a galera... É difícil. A galera assim... O que o comediante veio agora? Sai daí, tira esse cara. Eu tava lá, olha que coincidência. Tava, tava, eu lembro. Mas eu não entendi nada. Misturar strip com o comediante. Foi um show mais engraçado que eu fiz. Porque vocês riam e os clientes estavam meio assim. A gente deu muita risada. Então, porque eu fiz o show mais pra vocês do que pros clientes. Os clientes estavam meio assim. Não entendi nada. Eu quero ver as minas tirarem roupa, né? Que legal isso. Então, ela na fazendinha. Mundo pequeno, né? Foi eu, maloca e... Luiz França foi também. Luiz França. Eu acho que dessa vez, não. Pô, foi, não lembro. Ah, foi, foi sim, foi sim. Foi, foi. É. Mas então, a minha vida, ela mudou assim... Um ano. É, quando mudou que você falou, vô? Eu larguei tudo com duas semanas antes de ter a pandemia. Aí foi onde eu brinco sempre. Eu falo assim, meu Deus. Nem na hora de virar a Kinga, eu viro no momento certo, né? Virei no momento errado. É, no momento que não pode sair de casa. Pois é. Aí foi onde eu trabalhei bastante essa questão da videochamada, né? Que deu um upgrade. Mas aí começou essa questão da mídia. Foi acontecendo. Não era o meu objetivo, né? Inicialmente. E aí as coisas foram surgindo as oportunidades e fui seguindo aí. Mas em um ano eu só tenho que agradecer. Porque tem meninas aí que lutam bastante e não chegaram onde nós estamos hoje, né? Com certeza. E nós viramos uma inspiração aí pra muitas mulheres. Sim. Mas vocês diriam que vocês são o quê hoje em dia? Vocês trabalham com o quê? Então... Qual é o nome? Então, até um certo momento nós estávamos batendo bem forte que nós é que éramos acompanhantes, né? E de fato éramos. Isso, isso. E aí que a gente brinca, né? Agora a gente não tá tendo muito tempo a pegar nas varas, não. É mesmo? Faz tempo que a gente não pega nas varas. Não é tanto compromisso que não... Muitos. Temos muitos processos aí. Então agora... São escolhas, né? Então, ó... São muitos convites de podcast, gravações. Fomos pra Natal justamente fazer um conteúdo aí, uma mega produção pro nosso site. Queremos lançar agora em setembro. É, eu vi algumas fotos de lá. É. A gente vai lançar a nossa própria plataforma das advogadas. Que legal. Com conteúdo assim, espetacular. Então por isso que nós fomos pra Natal. Causamos em Natal. Ficamos famosíssimas em Natal. Saímos em blog. É mesmo? Blog do PG lá, já excluíram. Aparecemos até no jornal lá de Natal. Foi uma loucura. A gente ficou pra quebrar Natal. Nós fizemos top less na Via Costeira. Até as donas de Genipabu. Que saiu de pouquinho, assim. Tipo, mamilos livres. E aí causamos lá. Então onde a gente... Lá é pequeno, né? Acho que por isso que a Mari falou mamilos livres. Ela deve ter visto. É, ela deve ter visto. É, ela deve ter visto. Natal tem 870 mil, se eu não me engano. É. Quase um milhão. É. Então assim, é muito pequeno, né? E aí onde a gente ia, o pessoal ia falar. Nossa, eram vocês com os peitos de fora. Não sei se as suas meninas estavam com os peitos de fora. Deixa eu tirar uma foto. Ontem foi engraçado. A gente foi num day use, num hotel. Aí era um momento relax, né? Assim, pra comemorar já meu aniversário e tudo mais. E parecia um aquário, né? Porque tem a piscina, aí tem o vidro. E a praia, né? Já é a rua e a praia. Aí de repente a gente tá lá tomando uns drinks. Ai, tá aproveitando. E tá aí, tem um monte de gente tirando foto. Assim, você vira... Me senti um peixe, assim. Aí eu ia lá, lá, lá. E a galera tirando foto, assim. Então foi bem... Então a ideia de acompanhante, então... Vocês vão ter que agora contratar mais pessoas pra dar conta do negócio. Exatamente. É, agora... Sabe o que parece? Parece aquele seriado. Exatamente. Isso. O negócio que, inclusive, minha mulher participou desse seriado. Ela participou com uma atriz. Olha só, sério? Ela era uma das três. Ah, não. Ela fazia uma participação pequena lá. Mas que legal. É uma tênis. Ela deu um jogo de tênis lá. Não, mas então. Aí o que que acontece?